Com licença, vô! Rapaz, 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 Dudu, pelo amor de Deus, já pedi num grite não, meu filho, você me deixa doidinho. Eu não sou mucu não, Dudu. Ah, vô, foi mal. Só sabe dizer isso, toda vez. Ah, vô, desculpa. Sim, mas o que é que você quer? Eu sou adentrozinho do vovô. Vô, o que é postulante? Ah, mas Dudu, pelo amor de Deus, Dudu. Postulante, rapaz, essa aí é a faz demais, Dudu. Você não sabe o negócio desse, Dudu. Ah, vô, não sei mesmo, não. Não vou mentir. Ó, Dudu, presta atenção. Postulante tá ligado à energia elétrica. Como assim? Rapaz, Dudu, não tem aquele rapaz de capacete, né? De luva, que sobe nos postos pra gente dar luz? Tem sim. Pois então, ele é o quê? Ele é um postulante. Aí é, vô. É sim. Ele não vive atrapalhando nos postos? Então ele é um postulante. Vô, o senhor tem certeza? Rapaz, Dudu, se não for é parecidíssimo. Eu sono? Eu acho que é, vô. Eu acho que ela não sabe não tem, mas é demais. Então eu знаю, tem algum mais Beckmann.